Olá Romero e Romeira do meu padrinho, rebe bem desse vídeo do ano de 2022. Eu gostaria que o Romeiro prestasse atenção nesse tempo na Romaria das Caneias, lá no Juazeiro do Norte, na terra do Padre Censeiro Romano. Uma recordação boa, Romeira e Romeira do padrinho, para vocês que não prestaram bem atenção a esse vídeo. Um grande abraço, Romero e Romeira do Padre Cícero Romano, e que Deus abençoe a todos. Com essas belíssimas imagens do Juazeiro do Norte, esse foi o ano de 2022, da Romaria Nossa Senhora das Caneias. Amém. Amém.